Beleza galera? Aqui é a Darlê da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantar da Oficina e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para fazer o diagnóstico de um veículo, mesmo que você não tenha muito ferramental tecnológico, você não precisa ter um osciloscópio nem nada assim, tá? Eu estou com um Fiat Palio 99, esse Palio bonitão aí, isso aqui é sonho de consumo hein galera? Quem já quis ter um Palio desse aí? Nossa senhora, eu era doido para ter um desse aí, mas nunca tive grana, mas aí acontece o seguinte, o cliente trouxe esse carro para cá porque o carro está com problema no sistema de freio, eu mostrei no último vídeo aí, e está com problema de funcionamento, está muito ruim. Então, eu já identifiquei aqui alguns problemas e vou fazer testes aqui que são relativamente simples, mas é claro, você vai ter que gastar uma grana com ferramental por exemplo, mas são testes que você tem que fazer, que se você não fizer, pode ser que você vai dar um diagnóstico errado para um veículo desse, beleza? A primeira coisa que eu fiz aqui foi desmontar as bobinas e fazer uma inspeção visual nas bobinas, e para nossa surpresa, já peguei problema né, é claro, vou mostrar para vocês aqui como que está a questão dessa bobina aqui, olha, principalmente essa daqui. Deu para ver? Deixa eu ver se vai dar para mostrar para vocês, aí ó, olha como está essa bobina aqui, essa aqui está boa e essa saída aqui está toda enjambrada, toda arrebentada lá, olha para vocês verem. Então, essa bobina aqui foi para o espaço, já era, tem que trocar uma bobina, e a outra, como que será que está, hein? Suspense, hein galera? Na mesma condição, olha aí para vocês verem, uma parte da bobina está relativamente boa, e a outra parte está toda avacalhada, está com o zinabre aí, não está boa não. Então, por isso aí, a gente vai substituir essa bobina, e você pode achar o seguinte, poxa Darlene, será que não dá para limpar, dá para lavar, dá para fazer alguma coisa aqui? Não, não dá não, viu galera? Porque isso aqui é bobina de alta tensão, tudo que leva a alta tensão, o zinabre vai comer solto, e o mau contato vai aparecer, que vai te deixar de cabelo em pé. E o mau contato vai aparecer, talvez, na hora que você não está esperando, não na hora que você está fazendo o teste. Então, apareceu o zinabre, apareceu o zinabre, já faz a substituição do componente, e acabou, beleza? E outra parte que você pode fazer também é o seguinte, o cabo de vela não está tão ruim, não está muito ruim não, mas vai ser substituído, por quê? Porque ele ficou esse tempo todo em contato com a bobina que estava avacalhada, beleza? Uma bobina que está cozinada, que estava com o mau contato. Então, por mais que ele pareça bom, ele pode ter problema, porque ele já ficou em contato com a parte que estava ruim, essa ponta aqui. A outra ponta, pode ser que esteja boa, para isso, a gente tirou, nós tiramos aqui as velas de ignição, justamente para fazer mais testes. Aqui está dando para ver que está com a queima muito ruim, está vendo? Está meio carbonizado, a carbonização está com menos solta. Vou fazer um teste aqui também com o multímetro, para ver se essas velas estão boas, mas o ideal aqui já é fazer a substituição também da vela, por quê? Olha para vocês verem aqui, a parte de queima dela aqui, essa pontinha dela, onde que vai lá dentro do cilindro, está muito carbonizado. A rosca dela está com muito óleo, olha para vocês verem aqui. A rosca dela está com muito óleo, está vendo? Isso aqui não é o ideal para o funcionamento de uma vela de ignição. E aí vem aquela conta que a gente não cansa de fazer, né galera? Você vai gastar uma grana para fazer uma revisão no carro, e por conta de uma vela de ignição, pode ser que daqui a 5 mil quilômetros, isso aqui começa a te dar dois cabeças. Pode ser que você vai rodar 200 quilômetros, a vela vai começar a dar um mau contato por conta desse óleo que está correndo aqui na rosca dela. Então o ideal já é substituir também, mesmo por conta dessa carbonização aqui. Essa carbonização aqui não é legal não, tá? Isso aqui acaba atrapalhando na queima do combustível. E aí, Darlene? Vai trocar a vela, vai ficar bacana? Lá dentro do pistão pode estar ruim também, tá galera? E lá dentro do pistão, para a gente poder melhorar, a gente vai ter que colocar um Perfect Clean lá no combustível. Beleza? E agora vamos fazer esse teste aqui, ó. Vou fazer o teste de compressão de cilindro, para ver como que está a parte de funcionamento aqui dentro do cilindro desse carro. O manômetro de compressão de cilindro aqui da Raven, que é o 109658, já está espetado aqui no primeiro cilindro. Vou fazer o teste de compressão aqui para ver se está tudo ok. Para fazer o teste de compressão, tem que desligar as bobinas, tá galera? Tem que desligar os bigos injetores para não ficar jogando combustível lá dentro da câmara de combustão sem necessidade. E aí sim, você vai vir aqui, vai pisar no acelerador até no fundo, até chegar lá próximo da sua alho. Vai dar a partida no carro e vai esperar esse ponteiro aqui parar de subir. Dá a partida, por favor. Tá bom. Escutaram o barulho aí? Isso aí é motor de arranque, hein? Essa raspada que deu aí é motor de arranque. Vai ser o outro que a gente vai precisar dar manutenção também. Então aqui, ó. 140 PSI no primeiro cilindro. Vamos tomar nota disso aí e passar para o segundo cilindro, hein? Segundo cilindro com o manômetro de compressão do cilindro já espetado nele. Agora vamos dar a partida de novo. Vai lá. Tá bom. Motor de arranque tá gritando aí, vocês viram, né? Então aí, ó, 150 PSI. Esse aqui deu a compressão mais rápida do que o primeiro. Terceiro cilindro. Vamos dar a partida nele aí primeiro, acelerar até no fundo. Acelerador foi até no toco, como se diz. Dá a partida, por favor. Beleza. 150 PSI e o motor de arranque tá gritando aí. Daqui a pouco nós vamos tirar ele para fazer a manutenção. Quarto cilindro. Vamos ligar ele aí agora para ver quanto que vai dar de compressão aí. Até agora tá tudo equilibrado, hein? Vai lá. Tá bom. Ó, 140 PSI. Vocês viram aí que tem alguns testes que a gente pode fazer que é bem simples, né? Esse motor, por exemplo, ele não tá apresentando uma falha grande na compressão. Ele apresentou aqui a diferença de 140 para 150 PSI. É um motor que tá filé. Porém, como a gente viu aqui que as velas de ignição estão um pouco carbonizadas, pode ser que tá ou subindo um pouco de óleo nos retentores de válvulas, descendo um pouco de óleo nos retentores de válvulas, ou subindo um pouco de óleo nos anéis de seguimento para poder sujar daquela forma ali. Ou então pode ser uma queima errada de combustível também, beleza? Outra coisa que você sempre pode fazer, retirou a vela de ignição do seu carro, você vai lá no catálogo do fabricante e confere se a vela é correta para o seu carro, tá? Porque pode ser que você colocou todas as velas no seu carro aí novinhas e as velas estão erradas e aí já era, meu amigo. Não vai adiantar muito a coisa não. Outro teste que você pode fazer também é um teste de bateria, para ver se a bateria está com um bom funcionamento, para não correr aquele risco de você tentar dar partida no carro, o carro não funciona direito, aí você acha que é vela, que a vela bobina, e você vai ver, o problema está aqui na bateria, beleza? O que a gente precisa coletar aqui de informação da bateria? Nós vamos pegar aqui o CCA da bateria, que vai estar aqui debaixo. O pessoal aqui, ó galera, eu vou explicar para vocês, hein? O pessoal precisa aprender que em cima da etiqueta da bateria, você não pode colocar outra etiqueta não, essa informação aqui, ó, você precisa dela para poder fazer teste. O pessoal está difícil, hein? Então aqui, ó, a bateria de 425A de CCA, beleza? Vamos colocar essa informação aqui no teste de bateria convencional 425A. E vamos dar um ok para ver quanto que vai dar de CCA dessa bateria, hein? Ó, a bateria está bacana, está com 395 CCA. A resistência interna dela aqui está 7.5 mili-ohm. Então está tudo correto, a bateria não está com problema. Para por aí, tem mais teste para fazer? Tem mais teste para fazer, hein? É, galera, aí a gente vai procurando e vai achando mais defeito, né? Eu falei para vocês que tem que procurar aqui a questão da vela de ignição. Vou mostrar para vocês qual que está no carro primeiro, ó. É a K6RFMM. Bacana? K6RFMM. Agora eu vou mostrar aqui no catálogo da Cofap Magnetic Marelli qual seria desse carro, hein? Esse carro é 99, hein? Aqui, ó, vela de ignição. Sistema de ignição 1.616, 1.08 válvulas. Carro 96 para cima, beleza? K6RDYMM. K6R. K6RFMM. K6RDYMM. Então essa vela aqui também está errada, hein, galera? Esse aí para carro, só a gasolina. Ano 96 para cima, 1.0. E aqui tem o gap dela, que é 0.8. E vamos dar uma olhada aí. De que vela que é esse carro aqui? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma pesquisada aqui. Vamos descendo aqui para ver se a gente acha, hein? K6. K6. K5, K5, K5. K6RFMM. Esse aqui é do carro 1.6, 16 válvulas. De 99 para cima. K6RFMM. A galera que está falando aqui é do 1.0 também, hein? Aí já deu ruim. K6RFMM. De 2000 para cima, de 96 para cima. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Que aqui está falando que é o MPI. Vamos dar uma olhada lá em cima de novo. Se não é o single point. É, aqui também está falando. Aqui não fala qual que é, não, hein? É uma tristeza, né, galera? Mas, de qualquer forma, como estou na dúvida, vou procurar uma da... Ou da Bosch, ou então da... como é que chama? É... da NGK. De preferência da NGK, né, galera? Porque pelo menos o catálogo eu tenho certeza que não vai me deixar nessa dúvida cruel aqui. Triste, né? Complicado. Então, galera, aí... Essas velas de ignição me deixaram mais na dúvida do que tudo. Eu dei uma olhada no catálogo ali. Está falando o seguinte. Que essa K6RFMM serve tanto para carro gasolina, quanto para carro flex. Carro 1.0, carro 1.3, carro 1.4. Serve para tudo, qualquer coisa. Vou dar uma olhada na questão das velas NGK. Que costumam ser velas específicas para cada carro. E vou dar uma olhada nisso aqui, beleza? Mas, possivelmente, nós vamos trocar as velas de ignição. Por conta... Primeiro, por conta desse código louco aqui. Por conta dessa sujeira aqui. E por conta dessa carbonização que está aqui na ponta. E lembrando que nós vamos trocar bobina e cabo de vela. A vela já é o mais barato. Compensa cada centavo trocar esse jogo aqui para poder ficar tudo novinho. Bacana? Agora, a última coisa que a gente pode testar aqui, que não é tão complicado, viu, galera? São os bicos injetores. Porém, para fazer o teste dos bicos injetores, você vai precisar colocar ele na máquina. E daí para frente, por exemplo, teste de sensor de posição da borboleta, esse tipo de coisa. Ou você vai precisar de um scanner. Ou você vai precisar tirar componente por componente. Ou fazendo o teste aqui com multímetro. Aí já vai demandar de mais tempo. E vai depender também de um manual para poder te auxiliar. Bacana? Mas a questão desse carro aqui, de cara, de cara, três coisas estavam fazendo, estão comprometendo muito o funcionamento dele. Bela, cabo e bobina. Dá uma olhada no seu carro que pode estar com o mesmo problema aí. Vamos! E aí Obrigado.